Henrique, mais um compromisso vencido, com certeza um sucesso alcançado, fechou aí o campeonato dos Oterreiros versão 2012, a galera toda presente, um bom público, venceu o melhor, venceu aquele que lutou, que batalhou, as duas equipes chegaram juntas, mas entretanto a melhor foi que levou a taça. Como é que você avalia tudo isso, o que é que você faz e daqui pra frente? Sem dúvida, a gente gostaria de agradecer o espaço que você nos dá na sua forma de comunicação, a gente só tem a agradecer a Deus em primeiro lugar, por ter chegado ao final da nossa competição um pouquinho atrasado, peço desculpa aí aos ouvintes, aos esportistas, a gente fechou o campeonato um pouquinho fora do calendário, mas isso é uma questão de agenda, nós não temos espaço, nossos espaços são em parceria aqui com o Metaluxo, agradecer a direção do Metaluxo, que também tem dado esse apoio pra gente, no conhecimento do espaço, e hoje é festa, venceu o melhor, nós tínhamos 12 equipes inscritas na competição em 2012, deveria ter mais, mas a gente tem um limite, que não pode ser mais do que 12, a gente tem um regulamento de chuto, e aí parabenizar todas as equipes que participaram, em especial as duas finalistas, tem que sair um campeão, das 12 tem que sair um campeão, um jogo muito discutido, jogado, bem jogado, as duas equipes vieram pra jogar futebol, jogaram bonito, um a um o jogo, foram pros pêndulos, e o Parma, graças a Deus, levou a melhor em cima do São Márcio, que já é uma agremiação, que vem participando com a gente, ao longo de quase 6 ou 7 anos, né, a gente dá o destaque aí pro nosso diretor, presidente, que é o diretor, né, do São Márcio, mas não deu, né, futebol é isso, né, se vai jogando, depois vai pros pênaltis, pênaltis, você sabe como é, é uma loteria, aí venceu o melhor, o Parma tá de parabéns, é o primeiro ano que tá participando com a gente, só tenho a agradecer, esperamos que, nesse ano, vamos voltar à competição em agosto, já desse ano, esperamos que essas equipes comecem a participar com a gente, um destaque especial também, é que nós não tivemos nenhum incidente, minha torcida é toda organizada, em peso, casa cheia, mas a gente não teve um incidente, ninguém quis dar em juízo, isso é que é o importante, é, que a gente se sente realizado numa situação que a gente tá fechando um período, mas sem nenhum incidente, nenhuma agressão, é, nenhum palavrão, todas as equipes vieram pra jogar, e em especial de hoje, um jogo bem disputado, um a um em campo, e depois o São Márcio perdeu nos pênaltis. Tá bom, muito obrigado.